Boa tarde a todos os investidores, vamos dando início a mais um Giro do Mercado, pregão de hoje, 5 de fevereiro. Na tela já vou deixando aqui, vamos começar hoje pelo mercado internacional. Pessoal, Nasdaq, aqui o contrato futuro de Nasdaq negociado lá fora, segue rondando o topo histórico, mas é o que eu comentei com vocês, um dia hoje muito fraco, de volatilidade, de amplitude nas ações por lá, mas uma sinalização positiva, vai fechando na máxima do dia. Esse é um ponto importante a ser observado. Por que isso? Porque o noticiário, pessoal, começou hoje, quem acompanhou dominando a Bolsa lá na parte da manhã, vai se lembrar que nós tínhamos um noticiário um pouco mais pesado para as ações. Ontem o Jerome Powell reforçando, o presidente do FED reforçando que o cenário base não é corte de juros em março, commodities apontavam para baixo. Então, os índices futuros lá nos Estados Unidos sinalizavam uma abertura em queda e, de fato, isso aconteceu. Só que ao longo das negociações, as ações por lá acabaram se recuperando e vão fechando aqui quase em máxima do dia o Nasdaq e rondando resistência de topo importantíssimo aqui. Então, as ações de tecnologia por lá, o índice, o Nasdaq, que consolida basicamente as ações de tecnologia a ponto de bala, engatilhado ali para dar mais um ponto de compra nesse rompimento de topo aqui. Então, podemos dizer que os índices por lá estão ainda em regiões bem sustentadas a compras. Caso venha para esse rompimento, isso aqui pode trazer fluxo para ativos de risco e nosso mercado acabar se aproveitando disso também. Entrando, quem sabe, engatando de vez por todas essa tendência de alta aqui. Vai depender muito dos mercados lá fora contribuírem também. S&P futuro, cenário não muito diferente desse que eu comentei em Nasdaq. Abriu com um viés de baixa, negociou a maior parte do dia aqui nessa direção, mas na reta final acaba se recuperando, vai deixando uma sombra inferior nesse candle, rondando também região de topo importante. Então, pessoal, os mercados, os índices lá nos Estados Unidos, seguem a trajetória de alta. O movimento final na semana passada não alterou essa perspectiva otimista para as ações. Então, a tendência estrutural dos índices lá fora ainda apontando para cima. Agora, trazendo aqui para o Brasil, o Ibovespa, nós estamos vendo isso? Não. Nós ainda estamos no processo de realização, mas é importante destacar um detalhe, um ponto que hoje, mais uma vez, o Ibovespa respeitou suporte. O Ibovespa chegou a perder mínima do último pregão, deu a sensação de que viria para testar essa mínima do R$ 125,800, mas vem um fluxo comprador muito focado, é verdade, no setor financeiro. Eu já vou comentar com vocês daqui a pouquinho das ações de Bradesco, que acabam sendo nos destaques de hoje. Então, o setor financeiro sustentando alta, que o Ibovespa vira e também vai fechando muito próximo aqui da máxima do dia. Vai negociando agora, é 5h30, quase na máxima do dia. Então, fica esse cenário de indefinição aqui a curto prazo, dentro dessa região que eu estou destacando aqui para vocês, é indefinição para o nosso índice. E, o importante, respeitou suporte. Está com muita dificuldade de perder essa região, o que é bom para observações de quem está de olho para comprar. Ah, Igor, eu vou comprar suporte. Investidores já podem começar a se soltar aqui as compras. Mas, na minha visão, o ponto técnico, o movimento correto para arriscar nessas compras aqui será o rompimento dessa máxima dos 129.400 pontos, 129.500. É a máxima das últimas duas semanas. Podemos dizer que é a máxima dessa congestão de preços aqui das últimas duas, três semanas. Certo? Superando essa região, na minha visão, vai ganhar forças para vir buscar novamente topo histórico. Então, essa é a região que eu estou acompanhando, 129.500 pontos para o Ibovespa. O Small Caps, do outro lado, movimento bem confuso, o que eu falei com vocês, Ibovespa para cima, sustentado pelo setor financeiro, basicamente, Small Caps perdendo médias. Small Caps não demonstrou essa consistência, essa virada de fluxo hoje na Bolsa, não passou por esse segmento. Acabou ficando realmente concentrado nas maiores empresas da nossa Bolsa. Então, Small Caps preocupando ainda. Vamos acompanhar ao longo da semana, se vier para descolar realmente para baixo da média maior de 200, vamos ter que revisar um pouco o nosso cenário e trazer Small Caps aqui para um cenário um pouco mais cauteloso a curto prazo. Dólar. Importante destacar isso aqui. O dólar fez com que viria superar uma resistência importante de preços, bate na resistência e volta. O dólar volta pesado. Um belo candle de reversão aqui tocando resistência. Então, essa formatação de candle aqui começa a trazer perspectivas vendedoras para dólar no próximo pregão. Fechamento quase na mínima, um candle de reversão tocando resistência. Isso aqui, para mim, é um bom gatilho no pregão seguinte para a venda se vier para perder mínima aqui dos R$4,980. Então, amanhã, perdendo R$4,98, estarei muito focado nas vendas no day trade ali. Vou atualizar isso tudo com vocês pela manhã no Morning Call e Visão Trader. E trazendo alguns nomes aqui de destaque, Bradesco, eu comentei com vocês, papel vira, supera. Pegamos um bom day trade aqui em Bradesco, 1%, 1,2 quase, nenhum day trade nesse papel. Pegamos o rompimento da máxima de sexta-feira. Destaque que eu faço aqui com vocês, pessoal, gráfico semanal. O papel vem aí de cinco semanas consecutivas de baixa, toca a média móvel de 21, rompe com o padrão. Qual é esse padrão? Sempre vinha perdendo mínima das semanas anteriores e já começa essa semana superando máxima, virando aqui na média móvel de 21 períodos. Então, Bradesco começa a dar sinais de retomada desse movimento de alta que nós vemos no gráfico semanal. Fundo principal, fundo acima do anterior. Então, isso aqui já é um movimento de alta em gráfico semanal que Bradesco pode estar retomando agora. Então, atenção para quem gosta de comprar em médias. Hoje já vai dando um bom gatilho em gráfico semanal. Gráfico diário também, mas em gráfico semanal aqui, para posições mais longas, é o que mais me chamou a atenção. Tá certo? E Cielo? Temos um swing trade em aberto. O papel também vai superando resistência no pregão de hoje. Tem balanço, é verdade. Fechando o mercado terá resultado de Cielo. Então, pode trazer volatilidade, pode trazer gap para o pregão de amanhã, mas esse rompimento aqui traz perspectivas mais positivas. Vamos ver como que o mercado vai receber o balanço. Tá certo? Então, pessoal, acaba sendo isso. Trouxe alguns destaques, alguns nomes. Falamos aqui de cenário internacional, dólares, small caps e bovespa. E tudo isso e muito mais vamos atualizar também amanhã no nosso Morning Call. Combinado? A partir das 8h30 aqui no canal IonTrader. Encontrarei todos vocês por lá. Um forte abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau.